Olha como é que ela continua linda, não está linda? Cada vez mais. Sabe o que é isso? Amor. É fonte. Essa fonte aqui, olha. Quantas vezes nós temos desentendimentos em que se eu não me controlar, ela sendo usada na carne dela, eu não me controlar, a situação vai piorar. E quantas vezes o contrário também é verdadeiro? Se ela não se controlar, por causa de alguma coisa que eu falei ou de alguma coisa que eu fiz, se ela não se controlar, a situação vai piorar. Não é que ela tem que aceitar tudo, não. Mas tem coisas que não vai resolver. Não resolve. Tem coisas que não se resolve falando. Tem coisas que não se resolve cobrando. Quantas vezes eu gostaria de cobrar coisas dela, mas eu não cobro. Eu cobro do Espírito Santo. Para quê? Ou para convencê-la, ou para me convencer. Para que a gente continue vivendo em harmonia. Para que a gente continue sendo fonte. Porque se eu tiver problema no meu casamento, o Espírito Santo diz que a minha oração é interrompida. a nossa oração é interrompida. Então, quando nós temos o Espírito Santo, nós procuramos atentar para aquilo que o Espírito Santo diz. Mas quando a pessoa perdeu a comunhão ou não tem o Espírito Santo, o que ela considera é a carne dela. O que ela considera é o que ela acha, o que ela pensa. O que ela considera é a razão dela. O que ela considera é o feminismo dela ou o machismo dele. O que ela considera é o que é humano. E aí o Espírito Santo não tem como fazer nada. E às vezes a coisa é boba, simples. Um abraço, simples.